Agora os caras, os caras autorizaram eu a gravar, então beleza. A cozinha já? Vou salvar os caras. O Blackboard da cozinha nunca é uma boa de entrar, mas não entra pra aí não, mano. Eu vou porque eu sou pica, moleques. Olha a gente lá na torre. Que bacana. Ônibus escolar é show de entrar. 10 segundos pra inserção. Inimigo localizado. Inserção em 5 segundos. Nossa, nego, nego. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Achei um, primeiro andar. Achei um, primeiro andar. É bom, domineção. Ah, eu tô jogando ali, é, ah. Eita, cara. Eita, caralho! Eita, caralho! Sabon? Onde é Sabon, gente? É o teatro? Eita, caralho! Atrás, vai ajudar! Atrás! Ah, não acredito, velho! Caralho! O cara tomou muita bala, velho! Só pra relaxar Caraca, moleque! Que que é isso? Pati, esse cara tá de hack! Esse cara tá de hack! Tem certeza que ele tá de hack! Tem certeza! Porra! Hora de estourar os tímpanos! Ai, agora ele morre! Agora ele morre pra não... Não está mais sob sua guarda! Pô, o cara inativou o terceiro! Ah, mano! Sua parede que tava fortificada, velho! Eu praticamente morri pro nosso termite! Foi isso que aconteceu! Sim! Pra confundir o nosso cérebro! Tem que apelar um pouquinho de frost nessa porra! Foda-se, me irritaram! Eu vou tacar mousepad! Ativa o mousepad aí! Ativa o mousepad aí! Caralho, mano! Tava jogando todo tático! Mas joguei direitinho! Posicionei os carrinhos! Fui quebrando e tal! Vacilei e deixei o meu próprio termite botar no meu cu! Só praia, biquini, gandaia! Ave mais gelada! Só pra relaxar! É! Caralho, tio! Esse potato core aí! É! Os caras não compraram o... Compraram o PC, não! Cora e tacão! Uma ruffles aí no lugar da porra do processador do PC do maluco! Pelo amor de Deus, mano! Agora vamos, fi! Voltei, voltei! Foi só passar uma tardezinha jogando CS Que a gente volta pra essa porra aqui no grau, hein, viado! Cê é louco! Ex-trube! 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 Ex-trube é bom! Ex-trube é bom! Eu acho que o cara zoou a própria mãe, né? Tipo, não é nem a mãe do cara! É a própria mãe! Deixa eu falar! Não é nem a mãe do amiguinho, né, querido! Defenda a localização das bombas! Ai, ai! Lá vamos nós! Nossa! Ô, louco! Vou te educar, Marginal! Caraca, mulher! Ô, louco! Os inimigos localizaram uma bomba para planejar a defesa de acordo! Muito do mal! Na puta, é que esse porte horroroso para colocar esse tapete, como eu sou idiota! Já pode parar de se preocupar com as granadas! O riso foi essa! Você não fez a maleta, né? Tá bom? Passem as placas para os correntes! Tá legal! A hora que vocês foram tudo embora! A maleta está aqui! Pega o Hulk, gente! Pega o Hulk! Pega o Hulk! Pega o Hulk! Pega o Hulk! Filhas da puta! Sabe jogar essa porra, não? Começou ontem, caralho! Não foi! Fortificaram de lado, né? Vai dar merda isso aí! Eu não fortifiquei! Vamosي! O mousepad vai cantar, as caras são muito boçal né, quase matou o moleque que tá fazendo piada com essa porra Tá com o marginal aqui Tá vindo aí, tá vindo no espaço recruta, tá vindo aí, embaixo da porta, embaixo da porta Nossa marginal, já pesquei tanto cara deitadinho nesses caras É então, o problema é que os caras vêm por cima estourar essa porra aqui em cima da gente Então peraí, sério, na sua esquerda eu acho É, o marginal avisou né Ah não, o cara correu que nem uma... apareceu o The Flash ali Você foi pro teatro Eu acho que é a IQ, eu reconheci ela pelo sapato Nossa marginal É sério, é sério, eu acho que é a IQ Caralho 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 Ai 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 ai, tira 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 Opa, tá aberto Ah, eu não vi o cara, ele me viu, velho Não é possível, mano, caralho, a vida tá muito ruim, velho Ah, o maluco tá de hack, velho, sério Tá de hack? Ah mano, o aculo alfa tá, velho Não, não é possível, mano Eu te falei Eu te falei, não falei? Não tá dando pra jogar isso aqui, velho Eu te falei, morra em gruta Eu te falei, morra em gruta Um aliado, retouch Ah, não, não, não Ah Ai É o time todo, mano É o time todo É o time todo É como é, você, o cara não vai responder que tá, tipo Não, vamo ver, vamo ver Vamo ver, não custa tentar, né Você que cometeu, cometeu o assassinato Como foi? Não, é pior que o cara não tem, não tem Rachel de hack, tá ligado? É 1.1 de morte e eliminação, 1.5 de vitória, nível 185 Não, sabe E deixa que ele tá aberto, lá pra sozinho Não, não, esperando o cara não tem iste Ah, 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 ah! Eu não preciso voltar pra classrooms lá Ah, não, 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 não Ah, ok, ok Senão você fica mais rápido, não e tem preciso Ah, não, eu ajustei O tiro do maluco varou um saco de areia, um chão e pegou na minha cabeça. Caralho, nem dá pra varar. Eu fico na dúvida porque não dá pra varar a porra do saco de areia, tá ligado? O seu drone achou uma bomba. Ah, que que é isso aí? O cara atirando ali. Não, rapaz. Eu acho que eles estão, eu acho que o time inteiro. Eu acho, eu acho que o time dos caras inteiro tá aí, né? Não fica muito tempo fora tentando pescar não, porque se os caras tiver mesmo de hack, eles vão pular nas janelinhas e matar geral. Opa, levei. Ah, tá lá dentro do quarto do que tem de lixo. Ele tá lá ainda. Vou marcar, mas ele tá lá dentro. Tá até alguém marcando. Vai meter o drone ali. Isso aí. Não tá mais não. O B tá livre. É, o B tá livre. Ele não tá lá dentro. Ele pode estar olhando aí dentro. Tá no B, tá no B. Do lado da janela. Ele tá saindo, ele tá saindo. Não tá, vai caramba. Segundo chance de minha vida. Aí, saiu. Boa. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Tá indo, caralho. Tá indo, time. Porra. Vão virar. Esse maluco, por exemplo, que você matou não tava de hack não, velho. Passou correndo reto em você. É foda, né, mano? Agora a gente tem que ficar o tempo inteiro enquanto a gente joga analisando se o filho da puta tá usando hack ou não. É, mano. Nossa. Fico indeciso agora. O jogo tá muito destruído, velho. O Subsoft ainda não se pronunceu a conta disso? Não, os caras são uns idiotas. O Subsoft também é muito incompetente, velho. Os caras são muito fracos nessas coisas. Os fair fight não funcionam. Os gringos também tão reclamando. A SL tentou banir o Clever lá e o Clever processou os caras e continua jogando o campeonato oficial. E os caralhos, todo mundo sabe que o cara usa hack. É ridículo, velho. Ih, não, que parada essa é do Clever? Quem que é Clever? Mano, o Clever é um pro player da gringa e ele joga o Rainbow Six, o marginal. E ele deixa o hack no segundo monitor, mano. Aí o maluco joga olhando pro segundo monitor, mas... Ele duplica o jogo? É muito ridículo. Nossa, que bosta, velho. Não, eu não sei como é que funciona. Porque, tipo, ele streama, tá ligado, as partidas. Eu não sei, eu não faço ideia de funcionar. Ele deve streamar com um dos monitores que tem o hack, né? E ele duplica, sei lá, não faço ideia também. Não, mano, aí, tipo, depois, olha o vídeo. Vai lá no meu último vídeo do canal, que eu reclamei dos hacks lá, e... E olha o link lá na descrição, tem o vídeo do Clever lá. Mano, é ridículo, mas não. O maluco, tipo, no meio da partida ranqueada, tipo, prestes a fazer um... Um double kill incrível, assim, tá ligado? Aí o maluco não olha pra tela do jogo, tá ligado? Tipo, ele escolher pra tela do lado, assim. Aí ele argumentou que é porque ele trabalha enquanto joga, não sei o que. O cara é assim, tá todo mundo no meio da partida dos campeonatos lá. Respondendo e-mails de trabalho. Agora, como ele consegue duplicar a imagem do jogo, uma tendo hack e outra não, aí... Realmente, eu não sei como o cara faz, não. É, o... Eu não sei, eu não sei como funciona, tá ligado? Mas tem uma, tem uma print lá no... No meio do vídeo, que os caras mostram um hack que funciona em dois monitores, tá ligado? Mas é um hack de... Deve ser o mesmo princípio, né? Tô vendo. Nossa, batatei muito, mano. Que isso, batatei? Cadê o Doc? Doc tá longe de mim, aqui. De mim, mano? Aporra, que foi isso? Ô, Doc, me derrube e me levanta, por favor, querido. Valeu. Tem escudão aqui, escudão aqui. É ponto, carregadores! O cara vai ficar na janela pescando todo mundo, se ninguém jogar uma C4 nele. Volta aí, vai. Ah, Marginal, se eu pegar de costa aí. Boa, 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 boa. Esquerda, esquerda, esquerda. Aê, Marginal, não, não, não. Tá no corredor, não para não, não para não, Marginal, não para não. Boa, garoto. Boa, garoto. Que linda, caralho. Agora, ó, 2x2. Quer ver que agora os caras vão brilhar pra caralho? Vai ter várias kills de zara. Olha só, se liga, se liga, se liga. Não, se a gente ganhar, eu vou acreditar que os caras não estão de hack. Agora, mano, eu tenho certeza, mano. Os caras vão dar uma guinada monstra na gente agora. A gente não bota a cara, a gente ganha, mano. Não, então, mas eu acho que agora eles... Não, acho que eles deixaram. Eu, honestamente, acho que eles deixaram. Vamos ver. Eu espero de verdade estar enganado. Se eu estiver enganado, eu já queria pedir desculpa pros caras do BR-6 aí. Sim. Mas eu acho que eles vão ligar agora. Eu acho que agora, tipo, essa é uma partida absurda. Vocês vão engolir a gente. Deus tá olhando isso. Deus vai punir quem usa hack. Vai, não. Vão queimar nos sete mármores do inferno. Cara, nos mármores? Nos mármores. É nos mármores que fala, né? Por que nos mármores? O mármore aqui de casa é mó gelado, velho. É isso que eu ia falar, velho. Exatamente. Vamos queimar no mármore. Será que pega fogo rápido? Joga um álcool aí no mármore aí. Eu acho que o mármore esquenta. Será que ele é alguma pedra aqui que esquenta? Pode ser. Pode ser que esquenta. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Mármore é aquela pedra da pia lá, porra. Não é mármore. Então, mas aquela porra esquenta? Essa é a pergunta. Faz o teste. O drone localizou uma bomba. É, na torre. Na torre, é. Em questão de spot, eles tomaram o bafo. Dá pra fazer uma swat lá em cima da hora, hein? Dá. Dá em cima. Não é livre com o swat. Ah, eu não tenho... Eu não tenho... Do shard? É. Eu tenho um marretão. Será que dá pra usar marretão? Ah, é só você fazer... Hum, acho que não, mas não. Vai ter que quebrar e entrar, é. Não, agora, se eu meter... Se eu meter o swat, você meter o marretão em pescada, a janela dá, velho. Ah, né? Quer tentar? Vamos fazer? Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Só toma cuidado com a marotada. Tá, peraí. Eu vou por cima da torre, senão vai dar merda. Cuidado aí. Ah, alguém já estourou a torre, se pá. Desce. Desce. Sem dúvida. O cara é muito bobão, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, o cara é marotando, o cara é marotando. Olha onde? Caralho, mano. Do lado de fora aqui, ó. Na cozinha. Oh, eu levei, otário. Nossa, boa. Que bocão, viado. O cara tá aí. As suas costas batizam. O cara tá aí. Boa time, caralho. Caralho. Viu, cara? Ele tá no andar de cima ali, ó. Boa, caralho. Não creio nisso. Os caras, não sei. Eu não tava de hack mesmo, no final das contas. Pati, que essa é pra você. Dá um beijo, caralho. Porra, eu não tava de hack, então, ó. Eu queria pedir desculpa aí pro cara que eu denunciei, inclusive. Não muda nada. A denúncia do jogo não funciona. Fica tranquilo. Mas se considera um elogio. Eu achei que você tava usando hack porque você jogou muito bem. Isso aí. Alguém me arrola. Manda alguém aí pra mim. Alguém me arrola. É nóis, galera. Deixa o seu like aí. Fui. Fui.